Oitavo gnomo escondido, basicamente é a oitava missão secreta e let's go, vamos lá. Bom, o oitavo local aqui do gnomo, ele fica bem ali ó, nas bobinas traiçoeiras. Você vai marcar bem aqui nas bobinas, tá? Nesse local aqui, onde tem ali duas arvorezinhas bem do ladinho, que é ali onde você vai estar encontrando o local aí do gnomo. Lembrando que esse daqui é o oitavo, eu já postei sete locais dos gnomos, ainda tem mais alguns pra me postar. E eu tô postando tudo no canal, é bom pra você ganhar XP, missão secreta e as outras missões aqui do Fortnite também, eu tô postando tudo no canal, tá? Então, já se inscreve e ativa o sino, deixa o like e usa o código gabrielgf na loja na hora de comprar a parte de batalha, tamo junto. Amo vocês. E simbora. Olha só aqui ó. Peguei o gnomo. Ok, agora eu tirei aquela printzinha pra capa. E tá aí. Bom, perfeito. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, usa o código gabrielgf na loja, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe a todo mundo que tá me acompanhando. E faz a boa, né? Usa o código gabrielgf na loja. Amo vocês e passem no canal que tem um monte de vídeo dos desafios, tá? Pra você subir de nível. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu. E aí